Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é Maitê Lourenço, para quem não me conhece. Eu sou a fundadora e CEO do Black Rocks, que é uma iniciativa que incentiva a população negra a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. Alguém já tinha ouvido falar do Black Rocks? Levanta a mão. Gosto assim, gosto de representatividade. A gente vem desenvolvendo um trabalho desde 2016, trazendo cada vez mais a discussão da importância da população negra dentro do ecossistema, entendendo que nós somos 54% de uma população e que muitas vezes a gente não está representado. Vou pedir a gentileza para vocês olharem ao redor, aqui e depois onde vocês estiverem, quantas pessoas negras vocês enxergam? Dá uma olhadinha, por favor. A gente chama isso de teste do pescoço. Já ouviram falar? Todas as vezes que vocês estiverem em algum lugar, que vocês forem visualizar se tem pessoas negras, façam teste do pescoço. Sendo que a gente tem 54% de uma população, por que a gente não está representado? Então, hoje a gente vem com o Black Rocks discutindo isso e mostrando cada vez mais que a população negra tem um potencial muito grande de estar nesses espaços. Nós temos potencial na tecnologia, nós temos potencial de inovação, entre outras áreas. E aí, o Black Rocks hoje, ele acelera, incentiva e desenvolve startups em fase de operação e pré-operação. Essas startups, elas pelo menos têm que ter um fundador negro. Nosso objetivo é cada vez mais a gente desenvolver, de fato, iniciativas que tenham as características brasileiras. Então, hoje a gente trabalha com startups de pré-operação e pré-operação dentro das áreas de tecnologia diversas, áreas de fintech, áreas de agrotec, entre outras. A gente tem até uma outra startup que está aqui. Levanta a mão aí, Tainara, por favor. Tainara tem uma startup de agronegócio. Vale a pena muito conversar com essa menina. Ela é um potencial enorme. E o nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre os desafios que nós temos. E aí, pensando na comunidade em si, que fala, que pensa sobre tecnologia, os desafios que nós temos na hora de abrir, de entender e desenvolver uma startup. Alguém aqui já tem startup? Legal. Uma mulher. Que legal. Que bacana. E aí, a nossa ideia hoje é discutir um pouquinho como é que a gente desenvolve. Quais foram as técnicas que quem está aqui, de um painel, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, fez para poder desenvolver as startups. Então, nós temos duas startups em momentos diferentes. Uma que já está em processo de tração, ou seja, que já vem desenvolvendo, que já está alavancando, que já tem um negócio construído. E uma outra startup que está no processo de pré-operação. Ou seja, ela está desenvolvendo ainda o protótipo, fazendo todo o processo de validação, entendendo quem é o cliente, entendendo quem é o produto. Então, vale a pena vocês entenderem dois processos diferentes para vocês verem a trajetória dessas duas startups. Beleza? Então, eu vou chamar no palco o Júlio Cosmos. Ele é CEO e fundador da Juntos Campos. E vai falar um pouquinho da experiência dele. Uma salva de palmas, gente. Vamos lá. Por favor, onde você quiser. E o Diego Conrado, que ele é fundador da InnovaQIA e CEO também da Startup. Uma salva de palmas. Parabéns. Não vou sentar no meio, não. Senta lá. E aí a ideia é eles apresentarem um pouquinho, cada um de si. E também a gente depois, a gente deixou uns 10 minutinhos para vocês fazerem perguntas. E aí no final vocês fazem as perguntas. Eu tenho algumas e aí eu vou fazendo. Enquanto isso, quando chegar nos 10 minutos, a gente passa para vocês. Beleza? Bom, vou pedir para vocês se apresentarem. Júlio, aproveitar que você já está com o microfone. Pronto. Então, fazer a apresentação. Alô? Pronto. Estão me ouvindo? É porque está dando eco que eu não estou conseguindo saber. Beleza. Bom, meu nome é Júlio Cosmo. Sou CEO da Juntos Campos. Alguém já ouviu falar na Juntos Campos? Existe um motivo pelo qual vocês dificilmente devem ter ouvido falar da Juntos Campos. A gente trabalha, hoje, atualmente, com inteligência artificial para o Ministério da Defesa, Ministério da Saúde. Então, muitos dos projetos que nós fazemos, alguns são classificados, outros não, então, não tem essa exposição em mídia e tudo mais. A Juntos Campos, hoje, ela está em Brasília e São Paulo. O nosso polo, hoje, praticamente é Brasília, mas começamos aqui. É uma startup que nasceu em São Paulo. A gente faz parte do grupo de startups do Black Rocks. Nós somos apoiados pelo Black Rocks desde o começo. A startup, ela já tem quatro anos. E hoje, a gente trabalha com inteligência artificial voltada para a análise de personalidade das pessoas. Então, é um pouco aberto, porém, tem muitos projetos e muitas iniciativas dentro dessa linha. Eu acho que um pouquinho da Juntos Campos é isso. Opa, vou falar um pouquinho do meu histórico para vocês. Eu sou formado em ciência da computação, eu trabalhei quatro anos na NASA, então, antes de retornar para o Brasil e se estartar esse negócio, começar um novo mundo para mim, eu tive essa passagem de quatro anos no laboratório de propulsão a jato, alguém já ouviu falar, JPL, é um dos laboratórios da NASA, e a minha especialidade lá era a compressão de dados. Lá, eu sempre fui instigado o que eu estava fazendo pelo meu país. E, por isso, nasceu a Juntos e essa oportunidade de voltar e trazer alguma coisa mais de tecnologia, alguma coisa bem robusta para poder auxiliar os processos dentro do nosso país. hoje a gente trabalha, atua diretamente para 300 mil servidores no Ministério da Defesa e parte desses servidores hoje utilizam a campus diariamente. Então, para mim, pessoalmente, é um orgulho muito grande ter saído, ter estudado aqui, na verdade, saído, trabalhado fora, voltado com uma experiência e devolver isso para o meu país. Então, é um pouquinho sobre mim. Tá bom? Bom, boa tarde. Meu nome é Diego Conrado. Oi. Meu nome é Diego Conrado. Eu sou fundador e CEO da Inova. A Inova QA, ela nasceu depois de um incômodo meu. Eu trabalho com qualidade de software há mais ou menos 11 anos e eu percebi que só grandes empresas usavam o capítulo de qualidade de software no processo de desenvolvimento. Então, a partir disso, eu criei uma plataforma que consegue conectar pequenas fábricas de desenvolvimento a um grande grupo de testadores. É como se fosse um Uber do teste de software. Então, de um lado, eu tenho os testadores, de outro, o sistema a ser testado e quem disponibiliza na plataforma acaba remunerando esses testadores por bug encontrado ou por alguma ação executada no sistema. Então, além dessa plataforma que a gente oferece que se chama CrowdTest, a gente também oferece serviço de consultoria de teste e qualidade de software, consultoria e segurança da informação para teste de intrusão e IPemTest, teste de stress, teste de performance, teste de usabilidade e aceite também. E a Inova tem um ano, um ano e meio que já está rodando. legal. Gente, alguém identificou através das faladeiras qual que é a startup que está em tração e qual é a startup que está em operação? Quem acha que é a Juntos levanta a mão do Júlio? Entenderam a minha pergunta? Não? Não deu para entender? Tá. Eu perguntei para vocês qual é a startup que vocês acham que está em tração e qual é a startup que está em operação? Então, entre as duas vocês vão votar. Então, a Juntos Campos, quem acha que está em tração? E quem acha que é a do Diego? vocês erraram. Vocês erraram. Acertou quem falou que a Juntos está em tração. E agora eu vou deixar o Júlio contar um pouquinho como é que foi o processo de iniciar a startup. Entendendo que ele vem de uma pivotagem e aí ele vai explicar um pouquinho como foi. Isso. Nessa volta minha para o Brasil, na verdade, eu vim para atuar na parte de educação. Então, eu criei a plataforma Juntos, não era Juntos Campos ainda. Então, assim, eu tive uma oportunidade de passar por algumas prefeituras no Brasil, a gente construiu uma plataforma de educação, que o objetivo era o quê? Realizar a análise de performance e desempenho de cada aluno de escola pública no Brasil. Essa era a meta. Quando eu saí de lá, quando eu voltei, esse era o nosso objetivo. porém, entra o processo de pivotagem. Quem sabe o que é pivotar? O processo de pivotagem é praticamente você mudar o rumo ou o norte do seu negócio. Eu vim trabalhando com o mesmo conceito de inteligência artificial para melhorar o dia a dia dos alunos de escolas públicas, porém, a gente não estava tendo retorno, a gente não estava conseguindo ter a atração necessária para que o negócio fosse sustentável, porque startup não é porque é uma startup que a gente está brincando ali, a gente precisa fazer dinheiro para pagar a conta no fim do dia. Então, isso foi um processo muito difícil para a gente. Nós passamos dois anos tentando tracionar a plataforma juntos, que era a parte de educação, e encontramos inúmeras dificuldades. Uma dessas dificuldades é alguém, quem trabalha, quem hoje tem uma startup ou trabalha em uma startup aqui de vocês, quem trabalha diretamente com o poder público? Tem um só? Trabalhar diretamente com o poder público é um dos maiores desafios que uma startup pode ter. Para uma empresa grande, talvez seja um pouco mais fácil todo o processo, mas para uma startup é você praticamente não ter previsibilidade de quase nada do que pode acontecer durante a evolução das coisas e tudo mais. E esse foi um dos desafios da plataforma juntos. A gente chegou a atender 42 mil alunos de escolas públicas por todo o Brasil, porém, no fim do dia, a gente não conseguia nem receber. Então, por conta de uma série de trâmites jurídicos, legais, que trava todo o processo. Infelizmente, o Brasil, como todos nós sabemos, é um país burocrático e ao extremo. A gente não está falando de uma burocracia simples, a gente está falando de algo extremo. E para uma startup sobreviver, ela não pode depender que o governo ou o Estado ou a Prefeitura vai te pagar em 60 dias. Ela tem que ter o dinheiro na conta em 30 dias porque é uma startup. Tem dois, três, quatro funcionários apenas e o negócio é aquilo ali. Então, eu acho que um dos maiores desafios que a gente teve, na verdade, uma das maiores dificuldades que eu tive foi justamente construir uma startup mas de cara tentar atender só o poder público. Esse foi um erro. Então, se vocês, talvez, um pouquinho dessa experiência disso que eu passei para vocês em relação a criar uma startup para atender o poder público, não que você não vai criar uma startup para atender o poder público. Hoje, por exemplo, eu faço isso mas é para outras áreas, para a área de defesa, área de inteligência, então, para outras áreas, outros mercados. mas esse talvez foi posso dizer que um erro mais precoce da gente também porque nós estávamos começando e não tínhamos a noção do que era realmente criar um negócio e tudo mais. Mas foi um desafio também porque a gente não desistiu nesse momento que identificamos que poxa, não vai dar certo com a educação mas e aí, toda a tecnologia, todo o know-how, nós construímos toda uma plataforma de inteligência muito robusta hoje já beira 10 milhões de linhas de código pela grandeza da coisa vamos jogar isso no lixo e cada um seguir sua vida? Talvez não, talvez a gente possa pegar isso e tentar adaptar em outro cenário em uma outra realidade. Foi o que nós fizemos e hoje nós atendemos atendemos empresas privadas também como a Algar Telecom é uma grande empresa de telecomunicação porém nós continuamos no governo mas que em frente de diferença então talvez se a vontade de vocês alguém tem vontade ainda de construir sua startup levantar sua startup ninguém? A maioria então se o sonho é esse é extremamente importante vocês pararem analisar um pouquinho nessas dificuldades essas nuances principalmente em relação ao governo talvez seja faz mais sentido dedicar boa parte da energia que vocês têm porque eu estou vendo que todo mundo é novo dedicar parte dessa energia para construir algo para o privado faz o dinheiro faz a coisa gerar e aí sim você tem mais você consegue entrar de forma mais 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 tranquila no poder público do que fazer o que eu fiz que foi eu voltei com aquele ideal aquele propósito bacana de tentar impactar diretamente a educação do país mas eu voltei justamente para atender o poder público e aí foi meu tiro no pé mas durante esse processo todo a gente aprendeu muito evoluímos e a coisa tomou uma dimensão totalmente diferente do propósito inicial que foi quando eu retornei para o Brasil então um pouquinho dessa desde a pivotagem até como a Juntos Campos está hoje acho que um pouquinho é isso maravilha Diego Diego você falou um pouquinho que você viu a dor que você trabalha na área e aí você decidiu ter a startup conta um pouquinho como é o processo hoje que as empresas fazem e um pouco da solução que você traz hoje como é que é bom eu sempre trabalhei em grandes empresas e a gente juntar um pouquinho mais perto melhorou agora vai então sempre trabalhei dentro de algum time de desenvolvimento então tinha uma pessoa responsável por trazer essa demanda para dentro do time o time desenvolvedores e a pessoa que é responsável por fazer o QA ou os testes eu sempre fui o cara que ficava testando junto com o time porque quem trabalha com tecnologia sabe que quem desenvolve não gosta de testar quer ver um desenvolvedor gritar é falar para ele que ele vai ter que testar aquilo que ele está desenvolvendo ele acha que o código está perfeito não, não vai dar erro não, confia em mim vai ser bom e não é assim tem que testar principalmente quando a gente fala de time com mais de 5 desenvolvedores que quando começa a ter muito merge no código a probabilidade de ter bugs é gigantesca então o custo de você ter um QA dentro do time para grandes empresas acaba sendo pequeno mas quando você fala de outro startup que tem um desenvolvedor o sócio fundador e ou a pessoa é o desenvolvedor é o fundador ele não tem essa demanda para ter uma pessoa focada em testes e também não tem essa esse capital para manter a pessoa ali com atividade o mês inteiro com com o pagamento dela o mês inteiro porque ele também está procurando escalar o negócio dele fazer o negócio dele crescer e aí foi que eu criei o CrowdTest o CrowdTest ele auxilia essa pequena e média empresa e startups também porque ele não precisa ter essa recorrência de ter um funcionário contratado 8 horas por dia lá ele faz o produto dele submete a nossa plataforma a gente efetua os testes e retorna para ele com o relatório dos testes e os valores dos bugs encontrados ele pode fazer isso 10 vezes como uma vez só e retornar com a gente quando ele quiser fazer um outro ciclo então ele leva o relatório para casa corrige os bugs e daqui 6 meses eu vou lançar uma nova feature eu vou fazer uma mudança grande eu quero testar de novo e aí a gente tem uma base já com mais de 600 testadores e aí ele me dá um escopo do que ele precisa se é um teste em Android se é em iPhone se ele tem algum perfil de idade que ele quer que os testadores tenham para usar o aplicativo dele e a partir daí a gente bola uma proposta e faz a entrega para ele maravilha aproveitar que você já está com o microfone falar um pouquinho sobre a importância de apoio então da rede de apoio para você fomentar o seu negócio e aí obviamente trazendo um pouquinho do Black Rocks como é que a gente apoia você como é que foi para você estar na rede do Black Rocks o que você sente de diferença antes de você entrar e depois que você entrou acho que para o Júlio também é a mesma pergunta tá bom? a importância do Black Rocks para mim ela é primordial em vários aspectos antes mesmo de começar a pensar em fazer a Inova ser mais escalável eu já participava de alguns programas de mentoria de mentorias que o Black Rocks cria e faz eu participei de dois se eu não me engano e depois eu participei do processo de incubação fui um dos selecionados para ser incubado e sou hoje um dos incubados pelo Black Rocks esse apoio é importante em vários aspectos desde ter um local físico para ficar porque essa é uma dificuldade às vezes você vai fazer uma apresentação para um cliente e ele quer saber onde você fica ele quer saber referências suas e quando você está com seu projeto em casa você não tem referência nenhuma então hoje a gente fica no 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 co-work que o Black Rocks tem como parceiro que é a Impact Hub então a gente tem um endereço conhecido a gente pode levar o cliente lá para tomar um café sala de reunião toda essa infraestrutura para mim que sou de tecnologia é bem importante e quando eu estava fundando a Inova eu não tinha esse apoio então tem o apoio de mentorias o apoio de infraestrutura em si e também tem o dia a dia que a gente acaba trocando muitas figurinhas em relação marketing comercial como eu vim um pouco mais do lado técnico essa área comercial para mim é bem nova então às vezes quando a gente vai fazer alguma ação de marketing sobre divulgação de bugs contratar os testadores trazer eles para dentro da nossa plataforma é bom contar com esse apoio um olhar de uma pessoa de fora para ver se faz sentido se não faz se está aderente se não está se a gente consegue incluir todo mundo para ser um testador nosso e deixar bem claro também esses textos todo esse apoio tem sido bem importante para mim maravilha Júlio bom a importância de apoio quando você está construindo uma startup assim startup é algo que você começa dentro de casa pensando na hora da TV ou alguma coisa que você esteja fazendo e quando a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria você precisa ter gente do seu lado só que em startup você precisa ter gente boa do seu lado é diferente de você ter só alguém te auxiliando em algum processo ou alguma coisa mais simples você precisa realmente ter gente boa no começo eu acho que o principal corpo da construção da startup é ter gente muito boa do seu lado para fazer a coisa acontecer mas em paralelo você precisa ter parceiros e o Black Rocks é um dos maiores parceiros que a Campus tem hoje e a gente tem uma história muito bacana a Campus ela foi a primeira startup negra do mundo a ser acelerada pela Oracle só que isso aconteceu como? isso aconteceu justamente pela parceria com o Black Rocks sem o Black Rocks a gente nunca iria imaginar talvez a Campus talvez eu nunca iria procurar isso mas esse trabalho todo ele foi justo a parceria aos parceiros que a gente tem no caso de negócio que é o Black Rocks o Black Rocks ele é fundamental nesse processo para a gente porque nós nos tornamos a primeira startup negra a ser acelerada no mundo pela Oracle e isso é um expoente isso realmente traz um ponto bem positivo para o Brasil porque tantos negros em qualquer região do mundo porque no Brasil a gente conseguiu esse primeiro passo então acho que a parceria ela é essencial quando vocês começarem realmente um negócio ou para quem já está correndo atrás eu sei que tem muita coisa que está nas costas de vocês como CEO como dono do negócio ainda mas é necessário buscar parceria principalmente de aceleradoras pré-aceleradoras hoje a Campus ela está com Black Rocks e está com a Oracle então são dois parceiros que a gente tem que potencializam em muito todo o processo desde a cadeia inicial até a entrega final para o cliente e atualmente a gente está entregando em um volume extremamente absurdo que são 300 mil servidores do Ministério da Defesa é o programa mais médicos e ter parceiros é fundamental para o crescimento então agradeço muito o Black Rocks todo o time do Black Rocks pelo apoio pelo suporte que a gente tem encontrado ao decorrer dos anos legal alguém tem uma pergunta para fazer a gente chegou no momento das perguntas ou eu continuo fazendo tem? tem? cuidado só com isso aqui segura tá olá tudo bem muito obrigada por sua presença eu tenho uma pergunta com relação às emoções sabendo que por exemplo o Júlio que fez a pivotagem faz pouco tempo como lidar um pouco com aquelas emoções de sei lá frustração como afrontar aquela mudança de alguma coisa que você investiu tanta energia tá construir startup eu acho que é um dos desafios que todo mundo poderia tentar em algum momento da vida porque é um carrossel de emoções na verdade na verdade é uma montanha russa não é nem um carrossel que você fica girando ali mas é uma hora você está bem outra hora você está mal por conta de vários sentimentos é coisa que dá certo coisa que não dá errado e infelizmente essa é a parte ruim do processo de se criar uma empresa de se criar uma startup principalmente na área de tecnologia mas felizmente eu não sei eu não consigo descrever pra você qual que é o qual que é o quão gratificante é isso entendeu de você passar por todas as emoções possíveis então dificilmente eu posso te garantir que nesses quatro anos não tenha nada que eu não tenha passado de dificuldade financeira de ter que entregar e não ter gente pra entregar então é um carrossel é realmente uma montanha russa de emoções é muito difícil o processo o processo de manter o negócio girando como eu disse eu saí de uma startup que era plataforma juntos pra pivotar e tentar não perder nada que eu fiz de trabalho pesado na plataforma juntos a gente codificou muita coisa a gente criou uma plataforma extremamente robusta e se a gente jogasse tudo isso no lixo seria uma decepção muito grande não só profissionalmente mas pessoalmente você dedicar dois anos da sua vida dia e noite trabalhando no mínimo 16 horas por dia e chegar e jogar no lixo é um negócio então assim eu acho que no processo de construção de startup realmente precisa e é aquela coisa você não vai estar preparado pra isso você simplesmente vai dar de cara com 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 a diversidade é assim que funciona você não está preparado pra passar inúmeras dificuldades em todos os sentidos em todos os sentidos mesmo principalmente emocional porque o financeiro você pode estar devendo e tudo mais que você sabe que lá na frente você vai ter que trabalhar e pagar a conta certo? agora o emocional não emocional ele altera muito é muito radical no processo nos primeiros anos eu acredito então até você começar poxa agora eu estou respirando mas é um processo demorado eu acho que não existe aquela coisa de ah eu construo uma startup em seis meses eu estou ganhando rios de dinheiro isso é muita ficção claro que tem as exceções mas exceções a gente fala de duas pessoas em um hall de 10 milhões de pessoas entendeu? então na realidade mesmo a mesma coisa é um pouquinho diferente mas começa a startup mas não esteja acho que não faz sentido ficar presa ah eu vou passar por isso e vou passar por aquilo porque realmente você vai passar mas você vai passar com tanta energia durante essas fases difíceis porque você já está engajada está engatada no processo que não vai ser tão doloroso apesar de ser doloroso mas pode minimizar um pouquinho Boa tarde em que estágio de maturidade uma startup deve estar na hora dela buscar uma aceleradora uma pré-aceleradora existe alguma recomendação algum consenso de mercado ou algum checklist de requisitos que uma startup já deve ter atingido na hora dela buscar o apoio Bom vou falar no meu caso quando que eu chamei atenção talvez brilhei os olhos da Maite e do time do Black Rocks eu acho que para a aceleração a startup ela já precisa ter demonstrado o valor de mercado dela e ter validado o modelo de negócio dela que é o mais importante então assim ela precisa de alguma forma já está vendendo já ter já ter estressado alguns pontos básicos de um processo de criação ter um produto então porque eu acho que buscar um investidor buscar um uma aceleradora sem ter um produto pronto sem ter um produto testado no mercado pode ser um pouco mais difícil mas existe existe se você tem uma boa ideia chegar em alguém vamos fazer uma parceria me ajuda a construir isso aqui mas é o interessante eu acho que o momento o ideal é realmente você já ter um produto seja ele qual for mas é ter o produto esteja um time porque quando a aceleração ela entra no processo ela entra para agregar então ela não vai entrar para simplesmente agora você tem que contratar essa pessoa ela vai entender todos os processos que você está fazendo e te ajudar a melhorar esses processos por exemplo na parte legal a gente tem um suporte muito grande do Black Rocks e da Oracle então assim se você olhar o corpo jurídico de uma Oracle de um Black Rocks da vida você tem um suporte desse isso faz toda a diferença para quem não tem condições nenhuma de no máximo talvez pagar um advogado se você tem então é acho que o processo para você se candidatar mesmo o momento certo talvez seria esse ter um produto um produto vendido validou o modelo de negócio todo mundo sabe o que é um modelo de negócio quem não sabe então validou o modelo de negócio e aí sim eu acho que é um momento bacana para você buscar um investidor ou um acelerador e tudo mais até porque a briga é insana na Oracle a gente disputou com quase 500 startups foram do meu grupo foram 14 selecionadas e são startups todas com produtos sólidos produtos que já estão fazendo o seu já teve o retorno do investimento então é mais por essa questão também da briga a briga ela é insana querendo ali um pedacinho do bolo então acho que do meu lado acho que foi um pouquinho isso Júlio você já falou a respeito de você não depositar todos os ovos num cesto só do negócio do poder público e tal mas assim quem está numa fase mais embrionária quem está na fase pensando em montar uma startup quais você acha que deveriam ser ou poderiam ser as primeiras preocupações dessa pessoa para evitar alguns erros considerando sua trajetória além dessa do poder público coisas mais simples mesmo básicas por exemplo nesse sentido do poder público por que que você tem que evitar hoje tentar criar uma startup já para atender o poder público de cara poder público é algo que vai envolver várias frentes é jurídico é legal é conhecimento de lei então são pessoas específicas não é porque só o cara é um advogado e tudo mais mas são pessoas específicas para conhecimento de lei então se você pega você começa a imaginar quantas burocracias quantos pontos aí que você tem para poder tratar e se isso aí vai te atrapalhar e tirar do foco que é o que construir o seu produto construir sua startup agora o segredo eu acho que é não ficar preocupado com coisas externas de como é que eu vou vender isso aqui depois por isso que eu acho que o grande ponto é vocês trabalharem para construir um negócio mas buscar iniciativa privada porque assim se a iniciativa privada ela gostou aprovou sua ideia ela vai comprar ó tá aqui como é que a gente vai fazer qual que é o processo legal assinou o contrato e pronto então você já tira uma trolha de problemas da frente que se você fosse vender para um poder público por exemplo então tentar no começo focar realmente no que você pretende oferecer como propósito e como produto lá no fim do dia então isso é extremamente importante eu penso que não basta ter só um produto também precisa ter esse propósito por trás do produto porque se não se você for construir uma startup só baseada no dinheiro ah eu quero ganhar dinheiro eu quero ser independente a sua chance de dar errado é quase 100% você tem que focar no propósito olha eu quero solucionar esse problema eu vou trabalhar para solucionar esse problema consequentemente vem o dinheiro vem tudo que você você espera na construção de um grande negócio só fazendo adendo que é muito comum a gente que está no outro lado da moeda ouvir muito que as startups elas já querem ter investimento na hora da ideia elas já querem ser investidas e muitas vezes elas não sabem nem justificar o porquê que elas precisam do investimento mas elas querem investimento então tem que tomar muito cuidado que é entender exatamente qual é a dor que vocês estão tentando solucionar entender exatamente como é que vocês solucionam quem paga essa conta quem vai desenvolver todo esse processo que é justamente isso que o Júlio está falando do modelo de negócio para posteriormente vocês terem um cálculo mínimo do quanto que vocês precisam para fazer essa operação rodar e aí os cálculos são desde pessoas muitas vezes se precisa de um espaço físico específico se precisa de desenvolver um produto ou ter uma tecnologia específica então entender todo esse processo mas antes disso eu preciso fazer um protótipo então o protótipo é uma coisa muito mais simples menos robusta menos o ideal e sim mais o prático muitas vezes as pessoas já chegam com o ideal ah não eu já tenho o que fazer e cadê o prático então começa com um pouquinho desenvolve metade daquilo para depois você construir acho que o Diego tem um exemplo bem bacana disso que ele tem o ideal ele tem um objetivo mas ele ainda está no processo prático então se você puder falar um pouquinho pegando um pouco no gancho da Maite tem muitas ferramentas hoje no mercado e grátis que você consegue começar a sua startup usando elas até hoje mesmo com a Enova eu uso o Google Forms para várias coisas o MailChimp até o limite que são 2 mil e-mails que ele suporta para envio é free então você consegue usar até você ter 2 mil clientes você consegue usar lá de graça por muito tempo não expira até ter o dinheiro o caixa para você construir a sua ferramenta a gente tem um projeto de construir uma ferramenta própria mas hoje a gente usa uma ferramenta que é open source mas a gente fez uma pequena modificação para atender o nosso público-alvo mas a gente praticamente não teve investimento em ferramentas é só em pessoas e marketing algumas ferramentas de marketing que a gente está começando a introduzir agora para dar volume nas propostas e é o único investimento que a gente faz grande agora na Enova muito bacana tem mais alguma pergunta? Oi gente meu nome é Ingrid eu estou na etapa de ideia ainda para construir minha startup eu queria que a gente falasse um pouco sobre networking eu enxergo nessa fase inicial uma necessidade muito grande de conhecer pessoas até na questão comercial mesmo para a pessoa confiar na nossa ideia mesmo deixar até a gente rodar um MVP queria que vocês dissessem como foi realmente no início para abrir esse networking e conseguir realmente crescer no meu caso como eu já vim de tecnologia eu tenho alguns players já que já são amigos e que eu consigo oferecer um serviço específico para ele e falar que é o MVP olha esse é um produto novo que a gente vai lançar ele pode ter erros ainda mas a gente está aprimorando e a pessoa fala não beleza vamos rodar e tem o outro lado que eu tinha o network da área técnica mas não tinha da área que compra e é isso que eu venho buscando investindo em ferramentas que acabam automatizando esse processo então eu defini quem é a persona quem eu procuro vender então são gerentes de tecnologia diretor de TI pessoas que são responsáveis pelo produto internamente então eu mando um e-mail para a pessoa perguntando como que é o processo de qualidade lá dentro o que eles fazem com os bugs encontrados e aí a partir dessa dessa dor eu começo a apresentar os nossos serviços que a gente começa a testar na nossa plataforma o teste acaba sendo mais barato do que ele ter uma pessoa alocada lá e a partir daí eu começo a fazer o comercial bom eu acho que no começo eu como é que a plataforma juntos começou eu peguei as pessoas que estudaram comigo na faculdade eu fiz ciência da computação e cheguei nessas pessoas eu tenho esse projeto aqui essa é a minha ideia não sei se eu vou voltar para poder tocar isso aí e o meu primeiro sócio da plataforma juntos ele justamente foi o cara que foi tocando aqui porque eu comecei a codificar e ainda estava fora e aí assim acho que não sei se vocês ainda estão na faculdade ou se alguém já se vocês estiverem na faculdade é um momento muito importante muito interessante também para poder já estreitar esses relacionamentos com quem você se dá bem também porque dividir toda a responsabilidade de construção de um negócio não é brincar de é um negócio sério então talvez eu acho que na faculdade os meus primeiros contatos os primeiros funcionários vieram da faculdade de pessoas que eu conhecia na minha faculdade que eu fiz tinha um curso muito bom de direito então os primeiros advogados vieram de lá entendeu então assim são pessoas que eu conheci dentro da faculdade e assim são pessoas que no dia no começo eles vão te ajudar assim Júlio eu ligo para o David um dos advogados nossos nossos hoje que veio da faculdade antigamente no começo eu ligava para o David eu preciso fazer esse contrato cara mas não tenho nem ideia de quanto custa quanto você vai cobrar e eu falei não Júlio relaxa vamos lá vamos sentar então essa parceria é essencial no começo porque você não vai ter dinheiro para fazer o que você o melhor dos mundos e aquela coisa que a Maitê e o Conrado falaram MVP é extremamente importante você tem que começar com MVP você não vai entregar hoje a Campus ela tem 23 ferramentas é uma plataforma extensa enorme mas a gente começou com uma ferramenta e aí a coisa vai ganhando a proporção a medida a proporção necessária então começar a pensar que pessoas que estão do seu lado podem te ajudar até sem cobrar e tudo mais porque querem ver o seu bem é essencial eu acho que tem a faculdade e aí vem muito na questão que o Conrado falou da experiência se você trabalha em uma grande empresa aproveita conecta com essas pessoas porque lá na frente você vai precisar delas por mais que seja um conselho uma ajuda essas pessoas podem te ajudar lá na frente só complementando um pouquinho eu não sei qual a sua ideia de startup mas uma uma dica que eu dou e que eu tenho usado e tem valido muito a pena é você procurar outras startups para oferecer seu serviço então eu sei que o dia a dia de startup é corrido então eu vou lá e ofereço testes para uma startup que eu sei que está crescendo tem o 100 open startups o aplicativo que você consegue listar todas as startups que tem no Brasil em São Paulo para o estado tem outras ferramentas também que você consegue listando você consegue entrar no site tem ferramentas para captura de e-mail tem o Hunter.io que você coloca o domínio do site ele traz todos os e-mails daquele domínio então você fala o dono da empresa é o Celso vai lá procura o e-mail do Celso no Hunter.io manda o e-mail para o cara vai na cara de pau que dá certo quer hackear o sistema chama o Diego gente chama o Diego que ele sabe muito bem os caminhos a gente já está chegando ao final tinha mais uma pergunta ah sim então bora eu estou desenvolvendo uma eu estou com uma ideia para desenvolver uma startup e o meu problema assim que eu estou encontrando agora seria a montagem de um time para trabalhar junto eu tenho um pouco do conhecimento para utilizar mas ainda falta o que vai complementar essa ideia para dentro desse projeto onde eu poderia estar procurando essas pessoas é a gente sempre orienta para quem está começando e buscando time fazer ir em eventos ou ir em concursos então hackathon startup weekend sei lá criação de uma startup no final de semana sempre vai ter aquela pessoa que muitas vezes vai ter muitas vezes tem dois perfis aquela que já tem uma ideia e quer desenvolver aquela ideia ou aquela pessoa que não sabe mas tem o interesse de trabalhar de desenvolver aquilo esse é o momento ideal para você então assim hackathon sempre tenta participar tenta participar de outros eventos eventos que estão de pessoas que estão criando startups para você já ir mapeando as pessoas que podem estar perto de você muitas vezes não sai nem só um funcionário às vezes sai realmente um sócio então acho que é bacana para você nesse momento eu vou encerrando agora então eu peço por favor para vocês acompanharem o Black Rocks nas redes sociais a gente vai lançar um evento que vai acontecer na Microsoft no dia 15 de março então fiquem ligados que é sobre inteligência artificial um mega spoiler então acompanhem aí acho que é bacana para quem está pensando em desenvolver alguma coisa voltada para inteligência artificial peço para que vocês acompanhem nossas atividades a gente sempre deixa aberto todas as atividades do Black Rocks elas são abertas então qualquer pessoa pode participar é óbvio que as ações que a gente vai fazendo focada nas startups a gente acaba levando em consideração startups que tenham pelo menos um fundador negro beleza então é importante vocês acompanharem o nosso trabalho vou deixar os meninos agora se despedirem falarem as palavras finais e obrigada gente por terem participado tá bom quem quiser saber maiores informações sobre teste qualidade de software pode seguir o perfil da InnovaQA no Instagram tem o site também e é isso se eu puder ajudar em alguma coisa é só chamar obrigado bom acho que no meu caso é a mesma coisa deixem aberto LinkedIn Júlio Cosmo caso vocês tenham alguma dúvida algum conselho porque todo mundo tá acho que a maioria tá querendo realmente pôr a mão na massa fazer a coisa acontecer e saibam que vocês tem pessoas do lado de vocês pra poder fazer isso acontecer e motivar pra que vocês consigam tirar a ideia do papel e fazer acontecer beleza então tá disponível os contatos qualquer coisa podem me chamar por lá também beleza